Vídeo de hoje que eu consegui proteger melhor, 100 mil reais vez Eu coloquei 100 mil reais dentro dessa caixinha de acrílico aqui 100 mil reais pra você, Vini, e 100 mil reais pro Nicolas Cada um de nós então mora pra poder proteger o seu dinheiro E as notas que não forem destruídas e estiverem intactas, será o prêmio da pessoa 100 mil reais é muita grande, eu preciso de um método que tenha uma tripla camada de proteção Dinheiro é papel, então se tiver algum desafio que mole, eu vou perder esse desafio muito fácil Então eu acho que um pouco de plástico filme pode ser a primeira camada Pensem em usar também blocos de montar pra fazer uma espécie de camada rígida E por mais que as peças se desmontem com algum impacto Pode absorver algum possível impacto muito forte na caixinha de dinheiro Por fim eu acho que eu vou usar um pouquinho de bala macia também A bala macia vai ser mais uma camada de proteção e ela vai amortecer os impactos Porque como ela é macia, com mais que ela amasse ela não vai deixar minha caixa de dinheiro se estragar Acabou de lançar minha nova coleção de blusas em parceria com a C&A Tá chegando nas lojas C&A do Brasil inteiro Essa blusa que é a blusa que eu uso pra gravar os vídeos E não é só esse modelo que tá lançando Tem esse modelo preto com o zap escrito Rinaldinho no peito Essa outra estampa nessa blusa cinza que é uma das que eu acho mais bonitas E tem esse modelo branco que é um Rinaldinho com uma viseira E todas essas blusas já estão disponíveis no site da C&A e nas lojas físicas também Eu vou fazer o meu com espaguete de piscina Já que ele é feito de um material super macio eu tenho certeza que ele vai proteger o meu de dinheirinho Se eu conseguir proteger tudo eu vou comprar outro pus que eu tô ali A minha ideia é fazer uma caixa com esses espaguetes Então eu preciso recortar ele em tirinhas pra poder encaixar e colar tudo Eu vou mostrar pra vocês que eu sei fazer uma mágica Eu vou cortar tudo isso daqui em um milésimo de segundo 3, 2, 1 Caraca, eu sou bom mesmo Agora eu só vou fazer um monte desse aqui e começar a construir a minha caixa Bom gente eu tenho que pensar num método muito eficiente pra proteger meu dinheiro Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Nada aqui também Já sei Eu vim no supermercado que eu decidi proteger meu dinheiro com melancia Bom já de volta a primeira coisa que eu fiz foi envolver nosso dinheiro com plástico filme Porque eu vou enfiar ele dentro da melancia E como a melancia é muito líquida o plástico filme ajuda o meu dinheiro a ficar impermeado e não molhado Segundo passo agora eu vou medir aqui ó Fazer uma marcação onde exatamente eu vou ter que tirar da minha melancia Pra entrar certinho a medida do meu caixote de dinheiro Então eu vou marcar aqui ó Eu sei mais ou menos aqui onde eu vou ter que cortar pra encaixar perfeitamente A primeira camada eu vou usar a camada impermeável Que vai proteger o meu dinheiro contra algum possível desafio que mole ele E eu não vou economizar no plástico filme Com a minha caixa toda protegida e toda prova d'água Eu tô abrindo essas balas porque o que eu vou precisar é apenas da maciez delas Agora que eu já desembalei várias balas Uma ideia vai ser literalmente fazer uma armadura com elas aqui ó Vai dar um pouquinho de trabalho então eu preciso correr pra conseguir fazer essa armadura de bala Antes que meu tempo acabe Agora que a minha caixa já tá quase pronta Eu não vou simplesmente colocar minha caixa de dinheiro aqui dentro Eu vou colocar algo lá dentro pra proteger mais ainda E por isso eu decidi pegar esse isopor aqui que vai ajudar a proteger muito meu dinheiro Agora é só pegar um monte e colocar lá dentro Eu vou colocar aqui no chão primeiramente pra forrar né Agora eu coloco nossa caixa de dinheiro completa com mais isopor Ai dinheirinho você vai ficar bem tá E assim ficou meu método de proteção Eu acho que ele tá bem rígido pra aguentar os desafios de hoje Bom gente já cortei minha melancia aqui Olha como ficou perfeito o corte Certinho Já guardei aqui também a tampa que vai encaixar aqui pra proteger E sabe qual que é o melhor desse desafio? Eu estou aproveitando a minha melancia Finalmente meu dinheiro está 100% dentro da melancia E agora eu vou fazer um corro aqui E depois vim aqui com os retalhos de melancia Pra ficar mais protegido ainda E depois tampar minha melancia com a tampa E passar silver tape Agora sim finalmente passei a silver tape aqui Pra isolar o buraco E eu vou ganhar esse desafio Um minutinho eu vou ver as minhas balas aqui na minha caixa Coloquei uma camadinha de plástico filme só pras balas não grudarem no chão E agora com blocos de montar Eu vou construir literalmente um casquelo Com os últimos minutos que eu tenho em volta da minha caixa Demorou um pouquinho mas finalmente montei toda a minha estrutura E espero de coração conseguir proteger bem os meus 100 mil reais O tempo acabou e pelo visto o método de todo mundo está finalizado E vai ser essa roleta que vai decidir aonde a gente vai testar cada método Vamos lá Água Cada um dos meninos vai ter que colocar o seu método na piscina E se eles não tiverem desenvolvido o método A prova da água vai molhar Lembrando que o dinheiro que está nas caixas é um dinheiro fictício No final as roças que estiverem intactas serão convertidas em dinheiro de verdade como prêmio Pra ver se meu método for eficiente a água tem que ficar pelo menos um minuto dentro da piscina Então agora é a hora da verdade né 3, 2, 1 Ah Eu achei que ele ia afundar mas ela voltou Pelo visto eu acho que meu dinheiro deve estar intacto lá dentro Bom um minuto já se passou E acho que está tudo tranquilo Nada aconteceu com o meu dinheirinho Mano o meu é feito de boia Não sei se ele vai afundar Não mas impermeável ele não é Eu acho que esse eu vou me dar mal Sobreviva Ai caramba Olha o tanto de boia que está saindo lá dentro Eu tenho certeza que está entrando muita água Mas meu dinheirinho vai ficar bem Mano está saindo muita boa Ele já tem muito tempo que está aqui Eu vou tirar Nossa mano Ele está intacto mas não sei se está seco Minha vez eu estou bem tranquilo Porque com a minha tripla camada meu dinheiro vai sair sequinho Vamos colocar na água então em 3, 2, 1 e... Ó Já deu um minuto Nossa Olha o tanto de água que está saindo Com certeza a bala que estava aqui dentro está toda derretida Vamos girar a roleta novamente A altura Ou seja Eles vão ser jogados no telhado Já estamos no telhado E eu confesso para você que eu estou com muito medo Com certeza a minha armadura de blocos de montar vai ficar toda em pedacinhos Eu estou com muito medo também Minha melancia vai despedaçar toda Ah eu estou até de boa O meu método é muito leve Eu vou começar jogando o meu dinheiro daqui de cima 3, 2, 1 e... Uma das minhas 3 camadas já era Olha só isso mano Meu método está todo melecado por causa da água Mas eu acho que o dinheiro ainda está intacto aqui dentro Chegou a minha vez Eu estou bem confiante que nada vai acontecer 3, 2, 1 e... Saiu alguns pedacinhos de isopor Mas acho que está inteiro Vamos lá ver É mano Deu uma descoladinha aqui Mas olha lá dentro E o dinheiro parece que está intacto Mesmo estando molhado e tendo caído do terceiro andar Está bem de boa É gente Confesso que agora talvez seja o fim do meu método 3, 2, 1 Foi Está até difícil andar aqui E olha Minha primeira camada já era Mas eu ainda tenho um plástico filme aqui Quem sabe que ele consegue salvar algumas notinhas Vamos descobrir qual o próximo desafio Dessa vez nós vamos passar com o carro por cima Galera eu estou com medo desse método Porque vai passar um carro mano Vamos lá caixinha você vai se dar bem tá Pode ir Tem uma peça ali empurrando minha caixa Eu vou colocar na roda de trás 3, 2, 1 vai Nossa Eu tive muita sorte Pera dá pra reutilizar Meu dinheiro está intacto Então infelizmente eu estou sem esperança nenhuma né Mas quem sabe consegue salvar alguma coisa 3, 2, 1 Pode ir O desafio é as notas se manterem intactas Isso elas estão Então parece que eu continuo Estou confiante na minha camada de balas galera 3, 2, 1 e vai Ainda bem que coloquei uma camadinha de fita em volta Está segurando um pouquinho a bala Mas até a caixa de acrílico que estava dentro começou a ser destruída Meu método está começando a entrar em um estado crítico Vamos girar mais uma vez essa roleta Pelo visto agora é fogo Eu acendi a churrasqueira da casa e a brasa está bem quente Ai mano a bala vai derreter toda nesse calor A Larissa falou que a gente tem que deixar isso pelo menos 1 minuto na churrasqueira 3, 2, 1 e... Tá derretendo a bala Tomara que não destrua muito dinheiro Agora é a minha vez Acho que o molhado da melancia está segurando bem o fogo Parece que bastante dinheiro vai ficar intacto Agora é a minha vez Agora é que dê bom né 3, 2, 1 e vai 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 Demorou um pouquinho mas chegou o momento de finalmente saber quantos reais cada participante vai levar para casa Pelo visto eu acho que eu não vou sair com nada Até as notas que ficaram um pouco mais inteiras não deu também No meu caso a maioria das notas também estão todas queimadas Mas talvez aqui embaixo tem alguma coisa Talvez alguma nota aqui pode ter sobrevivido Essas aqui estão queimadas Nesse montinho aqui ó Deixa eu ver Essa aqui tá intacta Nossa mano o miolinho salvou tá Não é muito mas eu consegui salvar 1.900 reais A maioria das notas estão meio queimadas Então eu acho que só isso aqui que eu vou poder converter em dinheiro de verdade Ai galera a caixa do meu meio que derreteu inteira Aqui ainda tem alguns vestígios dela E o fogo começou a alcançar algumas notas Dá uma olhada Porém o restante eu acho que sobreviveu bem E tirando essa daqui mano Que aparentemente queimou só a de fora Ah não Aqui pronto Só foi isso aqui E somando tudo isso daqui tem 94.200 reais Eu ganhei muita grana E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí